No vídeo de hoje, meus amores, vocês vão ver eu resgatando plantas no lixo junto com meu esposo. Vamos lá? Esses resgates, meus amores, foram em dois dias diferentes. Vou mostrar pra vocês como foi e como as plantinhas vão ficar. Olha isso aqui, amores. Quanto lixo aqui. Isso é a esquina de uma rua, amores. Uma rua. E as pessoas, infelizmente, né, são irresponsáveis, jogam lixo, mesmo a coleta passando três vezes por semana. Aí eu ia passando. Esse local aqui, as pessoas já estão acostumadas a jogar lixo, sabe? Visto que do lado não mora ninguém. Onde tem esse muro não mora ninguém. E as pessoas vão e jogam lixo mesmo. Aí eu ia passando, encontrei algumas plantinhas, amores. Voltei pra pegar essas plantas. Já tinham levado algumas. Tinha mais aqui. Muitas lanças e espadas. Eu vou pegar o restante. Olha, tem muitas espadas, muitas lanças aqui jogadas. Eu vou tentar pegar todas as que estão aqui, pra que eu possa fazer um vaso bem cheinho lá em casa. Eu vou começar pegando essa pequenininha aqui, que ela tá bem saudável. É a que tá mais saudável aqui. Bem bonitinha, olha. E vou pegar o restante também. Eu já ando, meus amores, com a sacolinha. Eu já ando com a sacolinha pra colocar todas as plantinhas que eu encontrar na rua. Meu esposo tá ali do lado. Olha isso, gente. Quantas espadas e lances eu peguei. Vou mostrar tudinho pra vocês já, já. Mas também vou mostrar o outro resgate, que foi mais complicado. Vocês vão entender por quê, tá bom? Olha só aqui eu mostrando pra vocês. Eu tentei falar, amores, lá, mas o vento atrapalha. Vocês não iam entender. Por isso que eu tô gravando a minha voz por cima da imagem. Vamos mostrar a outra agora. Amores, a segunda plantinha foi do mesmo jeito. Num local onde as pessoas jogam lixo. Numa esquina. Esse local aqui, amores, tem muito lixo. É porque essa parte que eu tô agora, tem menos. Infelizmente, as pessoas jogam bastante. Eu vou mostrar pra vocês já, já. Tem um outro lado ali que tem muito lixo, mas eu me afastei de lá porque não tava muito, tava bem fedido. Aí tem essa árvore enorme. Na verdade, eu tava procurando galhos quando eu passei por aqui. Galhos pra fazer um tutor pra minhas plantas. Inclusive, uma ideia que eu tive pra colocar as minhas jiboias. Aí eu vi esse galho aqui, que tá aqui do ladinho. Achei ele bom pra levar. Só que eu saí procurando outros galhos. E eu continuei andando, procurando outros galhos. Na verdade, eu tava indo, amores. Inicialmente, a gente tava indo pra costureira. Meu esposo tava me levando lá na costureira. Aí eu vi esse galho jogado e resolvi parar. E esse daqui, ó. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Tá ali no cantinho. Ele combina mais com o que eu quero fazer. Com as minhas plantas. Mas não sei se vai dar certo. Mas vocês percebem, amores, olha. Mais uma vez, o local aqui, ó. É um local, infelizmente, né? Com bastante lixo. E é só um pouco, viu? Que do outro lado tem muito mais. Só que eu não vou lá do outro lado, que tá bem ruim. Só que, além do galho que eu vi aí, eu vou procurar. Vai que eu encontro alguma plantinha jogada. E foi exatamente isso, amores. Acabei encontrando, olha só. Uma difembaquia jogada no cantinho do muro, queimando, só com duas folhinhas, amores. Não tem como. Eu vejo a planta jogada e eu vou levar. Eu prometi pra vocês que quando eu encontrasse plantas na rua, eu ia filmar e ia mostrar pra vocês. E é super comum, amores. Eu sempre encontro plantas. Só tem um probleminha, amores. Aqui tá cheio de urtiga. E eu simplesmente fiquei toda me coçando por causa da urtiga. E eu aproveitei, amores. Peguei a difembaquia, olha só. E já fiz uma limpeza lá mesmo nas suas folhas. Vou mostrar um pouquinho mais devagar pra vocês verem. Olha só, ela tá cheia de folhas secas, né? Tava queimando ali no cantinho do muro. E pra eu não levar pra casa ela toda, assim, né? Tão feia, eu resolvi tirar logo essas folhas secas. Não sei se foi isso que me deixou com coceira, amores. Mas a urtiga também me pegou. Aí eu retirei todas as folhas, ó. Veja só, daqui dá pra fazer várias mudas. E eu vou mostrar pra vocês como fazer mudas. Já Comigo Ninguém Pode, ainda nesse vídeo. Ficou muitas folhas ali embaixo. Porque eu vou mostrar pra vocês como elas ficaram na minha casa. As plantinhas são resgatadas. Mas ainda tem mais. Olha só, amores. Eu aqui, na rua, tentando falar com vocês. E o som não saiu, amores. Ficou muito ruim. Por isso que eu tô gravando por cima. Além de pegar a Comigo Ninguém Pode, que eu mostrei agora pra vocês. Que eu vou resgatar. Eu também tô precisando de um galho. Pra fazer uma decoração com as minhas jiboias. Aí eu vou tentar. Eu encontrei aquele ali. Mostra aqui, amor. Ali, ó. Aquele comprido lá. Não sei se vai dar certo. Mas, tô com a intenção de pegar ele. Aquele lá, ó. E vou tentar mostrar pra vocês. Vou mostrar pra vocês como vai ficar bonito. É a minha intenção. Colocar ele com uns jiboias. Dentro de um vaso. Vou tentar. Vou pegar ele agora, tá? Uma tentativa. A outra tentativa, amores. Foi com o meu esposo. Comigo não deu certo. O galho, embora é fininho. Parece ser maneiro. Mas, ele é muito pesado. Eu pedi pro meu esposo ir lá. E, sem falar, amores. Que eu fiquei toda me coçando. E eu vou mostrar por quê. Não foi a ultiga dessa vez. Foi outra coisa. Eu vou mostrar pra vocês já, já. O que que aconteceu comigo. E o meu esposo foi lá, né? É, gentilmente. E quebrou as pontinhas do galho. Esse galho, eu achei que parecia um pouquinho com o que eu queria. Mas, vocês vão ver se vai dar certo ou não. Vou mostrar. A moto tá ali, amores. Quase caindo no lixo. Ai, ai. É isso. Vou mostrar agora o que que aconteceu comigo. Olha, não sei se tá dando pra vocês verem. Os pés de ultiga. Bastante aqui. Muita ultiga, amores. E eu não tinha nem percebido que naquele galho tava cheio de ultiga. Mas, não era só isso, tá? Não era só isso que tinha no galho. Eu vou... A moto tá ali. A de Fembach já tá esperando pra ir embora pra casa. Mas, veja só. Olha isso, amores. Vejam isso aqui nesse galho. Não vai... Eu acho que não. Não ia valer a pena levar esse galho pra casa. Eu até pensei em quebrar a ponta pra tirar... Deixa eu mostrar de novo. Olha. Muito cupim, amores. Muito cupim. Olha só a quantidade de cupim desse galho. E eu não percebi. Meti a mão, amores. E fiquei toda me coçando. Então, assim... Infelizmente, o galho vai ficar pra outra vez o galho. As plantinhas eu vou levar. Olha isso, amores. A de Fembach é ansiosa pra chegar na sua nova casinha. Vejam só. Ela aí, amores. Olha. Está andando de moto. Indo pra casa. Antes de chegar em casa, amores. Encontrei mais galho. Olha esse galho aqui. Enorme. Pendurado. Mas, assim... Não dá pra pegar. Mas eu queria mostrar pra vocês algo. Olha isso. Isso aqui é em outra rua. Essa árvore, amores. Eles cortaram as pessoas. Queimaram. Mas veja só a natureza como é. Olha só a criação. Está brotando, amores. Ali do ladinho. Olha como essa árvore... Como a gente... Não sei se ela estava podre. Mas eu tinha passado aqui uns dias. E ela não estava. Ela estava bem, assim. Aparentemente. Mas as pessoas queimaram ela. Inclusive, eu tinha uma foto debaixo dessa árvore. E eles queimaram aqui, ó. E cerraram. Essa árvore, pelo jeito, sofreu bastante. Eles cerraram. Não deu certo. Aí queimaram. Mas ela vem brotando ali, ó. Quis mostrar pra vocês. Olha aí as espadas e as lanças, amores. Já chegaram aqui em casa. Vou já plantar elas. Esse comigo ninguém pode. Eu quis mostrar pra vocês. Porque ele também foi uma planta resgatada. Amores. Essas daqui. Essas. São as que eu tenho aqui em casa. Inclusive, quem me acompanha mais tempo. Eu já mostrei elas em vários vídeos. Já fiz mudas com a folha. Tem vídeos curtos que eu mostro fazendo. Inclusive, eu tenho algumas mudas aqui no quintal. Que eu fiz com a folha delas. Essa é a minha. Eu tô mostrando aqui pra vocês. Porque eu vou colocar, amores. As outras que eu trouxe no mesmo vaso. Esse vaso tá um pouco cheinho. Mas ainda tem espaço. E vocês percebem que a minha tá espalhada. Então, eu tô querendo deixar o vaso bem cheio. Bem cheio mesmo. E também porque... Eu no momento eu tô sem vaso, meus amores. Então, eu vou colocar nesse mesmo vasinho. Vai dar certo. As menores. Eu vou colocar em outro lugar. Talvez na água. Porque eu vi que das que eu trouxe. Algumas estão sem raiz. Então, eu vou cultivar na água. Eu vou mostrar pra vocês. Porque essa planta, ela pode ser cultivada na água. E na terra. Vou colocar todas juntas no mesmo vaso. Mostrar passo a passo, tá? Do que eu vou fazer. Tanto com as espadas e as lances que eu peguei. Como a... Comigo ninguém pode. A de Fembáquia. Ó. Essa daqui, tá vendo? Tem uma folhinha clara. É uma folhinha mais nova. Então, essas novinhas. Mais novinhas. Menores. Eu vou colocar separado. Provavelmente na água. Eu vou mostrar pra vocês. Eu trouxe todas elas aqui pro meu quintal. Vou lavar bem. Vou começar mostrando pra vocês a espada e a lança. O que é que eu vou fazer. Depois a de Fembáquia. Porque eu vou ensinar como fazer mudas, tá? Então, veja só. Eu vou lavar. Coloquei aqui no chão. Ali tem uns dinheirinhos. Esses dinheirinhos, amores, caíram no chão. Mesmo sem areia, eles cresceram. Aqui, essa equisória tá bem bonitinha. Eu vou depois plantar lá na frente da minha casa. Porque ela não tá florindo aqui no quintal. Pouca iluminação. As lá da frente estão bem floridas. Depois eu vou mostrar pra vocês. Essa... Eu tenho uma aqui no quintal também, ó. Que tá com flor. Tá singela. Eu vou... Eu já tirei da sacola, amores. Ó. Eu vou só mostrar pra vocês aqui. Que tem umas... Elas estão bem saudáveis. Essa daqui, por exemplo, ó. Tá bem bonitinha. Tá com raiz. Mas tem outras sem raiz. Como eu falei pra vocês. Ó. Essa tá sem a raiz. Mas eu vou cultivar ela na água. Também dá certo, viu, amores. Cultivando na água. Ela enraiza também. Até uma única folha enraiza. Agora eu vou lavar todas elas bem lavadas, amores. Afinal de contas, elas estavam no lixo. E logo na sequência, eu vou mostrar como ficou cada uma. Da água e da terra. Olha aqui, amores, como ficou. Bem cheinho o vaso do jeitinho que eu queria. Ele ficou bem espalhado assim. É... Mas eu gostei. Ficou bonito. Eu vou colocar ali num cantinho. Essa aqui, amores, é a florzinha dela. Eu vou retirar. Eu só deixei só pra mostrar pra vocês que... Essa planta, né. Que quando tá assim, numa fase bem adulta. Ela coloca flores também. E sementes. Então, veja só como ficou cheinho o vaso. Bem bonitinho. Eu coloquei as folhas... As que tinham as folhas maiores. Coloquei aqui no vaso. E as das folhas menores, eu coloquei na água. Vou já mostrar pra vocês como ficou a da água. Olha, amores. A da água, eu coloquei aqui no cantinho. Aqui na prateleira. Nessas prateleiras que eu tenho aqui na minha área. Ela vai ficar aqui por um tempo. Nessas prateleiras. Ficou bem cheinho também o vaso que eu coloquei elas na água. Com o tempo, eu posso passar ela pra terra. Mas, por enquanto, eu vou deixá-las na água. Afinal de contas, algumas estão sem raízes. Como eu mostrei pra vocês. Ó. Não precisa encher água até em cima. É uma planta super fácil de cultivar. Certo, amores? Conhecida também como língua de sogra. Tem esses nomes populares. Aqui no Brasil, que ela é muito conhecida como espada de São Jorge. De Santa Bárbara. Mas, em outros países, ela também tem outros nomes populares. E um é esse. Língua de sogra. É interessante. Aqui no Brasil também tem alguns lugares que as pessoas usam esse nome. Agora, eu vou mostrar a Comigo Ninguém Pode. A Comigo Ninguém Pode, amores. Eu vou fazer várias mudas dessa planta. Dessa única planta, vai dar pra fazer várias. Eu vou mostrar pra vocês como é fácil fazer mudas dela. Eu tô fazendo vários vídeos específicos sobre plantas. Várias plantas diferentes, né? Depois, eu vou fazer um sobre a Comigo Ninguém Pode. Mas, agora eu já vou dar uma amostra de como é fácil, tá? Por exemplo, ela tem essas geminhas aqui. Certo? O que a gente faz? A gente preserva elas. Preserva. Você vê que toda extensão ela tem, ó. Então, geralmente... Geralmente não. O correto é cortar no meio. Entre uma e outra. Ok? A gente corta no meio. Então, dessa planta aqui, eu vou fazer várias. Ela vai precisar ser cortada, amores, com uma faca. Não vai dar pra cortar com a tesoura, porque ela é bem grossinha, né? O galho, a planta. Então, vai ser com a faca, amores. Eu vou cortar aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. E, na sequência, eu vou mostrar um detalhe importante sobre como plantar. Na hora de plantar, tá bom? Vamos lá. Eu vou cortar aqui, ó. Nesse local, certo? Vamos lá. Cortar. Amores, eu cortei aproximadamente 5, 7 centímetros, mas a gente pode cortar um pouco maior. Alguns eu cortei maior, tá? Vejam, amores, deu várias mudinhas. O detalhe é o seguinte. Na hora de plantar, sempre nós colocamos ele na posição de crescimento da planta, certo? Então, pra nós não nos atrapalharmos e plantar ao contrário. Quando, na medida que a gente vai cortando, a gente vai colocando ela em pezinha. Vai colocando em pé como se tivesse no crescimento mesmo, entenderam? Então, dessa forma, a planta vai enraizar muito mais rápido. Essa parte aqui, que é a parte de cima da planta, eu preservei as folhas. Como vocês viram, eu tirei todas as folhas queimadas lá mesmo no local. E aqui, eu preservei essas duas folhas pra fazer a fotossíntese. E já tem uma folhinha nova que tá vindo ali. Olha, deu oito mudas novas, fora a parte que tá com a folha. No caso, são nove plantinhas aqui, de uma única planta. Eu vou mostrar agora onde elas vão ficar. Lá no meu quintal, que é o local de recuperação, digamos assim. Olha, já coloquei ela aqui no cantinho. Já cobri com o restante de terra que precisava. Ela vai ficar, amores, aqui no ambiente de sombra e meia sombra. É importante manter a terra úmida, enquanto ela tá desenvolvendo as raízes, mas sem encharcar. Eu preservei essa folhinha aqui e a outra, pra que ela pudesse fazer a fotossíntese. Quando essa folhinha nova aqui abrir, aí eu vou e posso cortar as outras folhas mais velhas, certo? Ela vai ficar aqui. Aqui no meu quintal é o local de recuperação das plantas, eu sempre falo, né? Mas a outra vai ficar na área, a espada vai ficar lá. Aqui eu tenho várias, ó, mudinhas, já comigo ninguém pode. Tenho lá na minha área com a folha bem maior. Essas aqui são várias mudas e vocês percebem que são mudas com folhas diferentes, ó. Totalmente uma diferente da outra. Tem várias aqui. Meus amores, olha, eu desejo a vocês que... Espero, né, que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês curtam, que vocês comentem. Eu amo ouvir os comentários de vocês. Quem desejar ser membro do canal, já pode. Eu agradeço muito. Em breve vai ter vídeos exclusivos só pros membros. Eu vou preparar esses vídeos, é porque ainda não deu pra mim fazer. Mas em breve eu vou fazer isso, tá? E eu desejo, meus amores, que todos vocês fiquem com o criador de todas essas coisas lindas. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, meus amores. Tchau!